Essa resenha vai com um agradecimento especial ao Kai e a Laura, duas pessoas que apoiaram o canal e que me indicaram esse livro. Esse é um livro cheio de ilustrações e que comprei meio ressabiado, mas que me impactou fortemente. Olá, meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. E hoje vamos falar um pouquinho do livro Geração de Valor. Grande dica número 1. Tenha um plano. E para quem ainda não sabe, esse livro foi escrito por um dos empresários mais admirados do Brasil e que se tornou bilionário antes dos 40 anos. E teve um dia que perguntaram para ele o que ele faria se tivesse 18 anos e toda a experiência dele. E aí eles tomam a sequência de 10 passos. 1. Jamais teria um emprego. 2. Venderia algum produto. 3. Jamais me envolveria com pirâmides. 4. Criaria modelos recorrentes de venda desse produto. E por aí vai. 5, 6, 7, 8... E aí, a gente que sempre foi educado para ser apenas mais um trabalhador numa grande empresa, toma um soco no estômago. Como assim não ter emprego? E outra coisa que me impressiona, é que ele fez todo um plano para poder chegar ao objetivo. E aí, qual o seu objetivo? O que você quer? Quer ter sucesso? Quer ganhar dinheiro? Quer ter mais tempo com as pessoas que ama? Faça como Flávio. Tenha um plano. 6. Grande dica número 2. Assuma as responsabilidades. Esse é um ponto que já falei aqui no canal, mas irei sempre repetir. Você vai lá e fala... 7. Oh, mas eu não nasci em família rica. 8. Oh, se eu tivesse a altura dele, eu conseguiria. 8. Se eu fosse tão bonito, tão rico. E isso pode até ser verdade, e por muitas das vezes é, mas o que você precisa é parar de culpar a tudo e a todos e assumir a responsabilidade pelas suas deficiências. 8. Tá. Eu sou baixinho, feio e pobre. E daí? O que vou fazer para me destacar agora? 9. Grande dica número 3. Somos todos vendedores. Vamos lá. Imagine que você ganha 3 mil reais e que trabalhe 200 horas por mês, que é mais ou menos o que um trabalhador trabalha por mês. Isso é a mesma coisa que dizer que você trabalha por 15 reais a hora. Nós brasileiros geralmente não vemos o quanto ganhamos por hora, mas fazer essa conta abre a mente para outros questionamentos. Vendo dessa forma, conseguimos perceber que na verdade estamos vendendo algo finito, que não conseguimos guardar nem recuperar. Estamos vendendo o nosso tempo. E aí você pega essas 24 horas, tira o tempo gasto dentro da empresa, mais transporte, mais tempo que você pensa nos seus problemas fora da empresa, e percebe que deixa muito pouco tempo para sua família, amigos e, para falar a verdade, até para você mesmo. Mas como algumas pessoas parecem ter mais que 24 horas por dia? Essas pessoas geralmente perceberam o grande valor que o tempo tem, e perceberam que pode vender uma outra coisa, como seu próprio produto ou serviço. É bem provável que o esforço requerido será maior, porém, fazendo isso, você já não será mais remunerado pelo relógio, mas sim pela performance do seu produto. E por aí vai, e com o tempo, você poderá subir ainda mais um degrau e começar a pensar em vender o valor da sua empresa, se é por meio de sociedades ou até em ações. GRANDE DICA NÚMERO 4 SEGURANÇA O LIBERDADE? O QUE VOCÊ PREFERE? Primeiro, queria apresentar a vocês o Sr. Segurança. Ele passou anos e mais anos estudando para com muito esforço conseguir um bom emprego, mas vive correndo atrás do prejuízo, com medo de ser mandado embora. O sonho dele é passar um concurso, e pode ser em qualquer um mesmo, pode ser o trabalho mais chato do mundo e que não agrega nenhum valor para a sociedade, pois o que ele quer mesmo é a segurança, é não fazer nada e mesmo assim não ser mandado embora. E agora, do outro lado, temos o Sr. Liberdade. Ele acha inconcebível ficar preso por 44 horas semanais numa empresa, não aceita o fato de não poder viajar quando quiser, e não ter tempo nem dinheiro para poder desfrutar bons momentos com a família. E aí, a gente percebe que a sociedade impôs que devemos todos ser o Sr. Segurança, e que aqueles que, assim como eu, admitem para todos que gostariam de viver como o Sr. Liberdade, é julgado por toda a sociedade que foi treinada pelo nosso sistema educacional convencional, de que ser bem-sucedido é conseguir um bom emprego, e que qualquer coisa fora disso é apenas a pura e simples vagabundagem. E agora, fica a pergunta, como você deseja viver seus breves anos neste planeta? O que você prefere? Segurança ou liberdade? E essas foram algumas das dicas do livro Geração de Valor. Geração de Valor